Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gravar aquele vídeo que eu sei que vocês adoram um vídeo com dicas de livros incríveis e o melhor de tudo, livros em promoção em oferta na Amazon Bom, está rolando a semana da Editora Intrínseca na Amazon essa semana vai até o dia 26 de abril, ou seja, até domingo e eu estou aqui pra passar várias dicas de livros da Intrínseca pra vocês a página da Intrínseca na Amazon está com preços muito, muito bons até 70% de desconto, gente e eu encontrei lá pela página livros com mais de 70% de desconto então é aquele desconto bem bacana pra quem ama a Editora Intrínseca ou mesmo quer conhecer mais os livros e o catálogo dessa editora eu tenho uma admiração enorme pela Intrínseca, a minha coleção deles é de lá atrás, sabe? há muitos anos, eu nem tinha blog na época e já comprava os livros da Intrínseca e desde então eles têm lançado livros incríveis vários dos livros vão direto para os meus favoritos e eu estou aqui pra compartilhar alguns desses livros com vocês que também estão com preços bem bacanas nesta Semana da Intrínseca aquele aviso de sempre, tudo que eu mencionar vai estar listado aqui embaixo no bloco de informações e comprando pelos links que eu compartilho com vocês por aqui vocês ajudam muito, muito, muito canal muito obrigada mesmo a todos que sempre utilizam os links que eu deixo por aqui de fato é uma ajuda que faz toda a diferença então vamos lá começar sempre que eu não tiver o livro em mãos eu vou deixar a capa aqui já que algumas edições eu li pelo Clube Intrínsecos maravilhoso e outros eu acho que eu posso ter ele de e-book, então quando eu não tiver o livro eu deixo a capa bom, uma das autoras que eu amo publicadas pela Intrínseca é a Liane Moriarty autora maravilhosa de thrillers o que essa mulher faz nos livros no quesito relacionamentos é algo muito especial ela realmente consegue colocar sempre um grupo de personagens com algumas intrigas e segredos as relações sociais sempre carregam alguns mistérios ou reviravoltas e ela fez isso muito bem mais uma vez com nove desconhecidos é um livro em que vários personagens, nove personagens estão passando por um momento muito específico de suas vidas em que eles precisam de ajuda para lidar com um determinado problema e todos eles se dirigem a um spa, um resort que os promete mudar de vida e revolucionar a vida deles no momento e de fato o spa fará isso, mas de uma forma que eles não esperavam mas próxima metade desse livro acontece um reviravolta assim que eu fiquei realmente surpresa porque eu não esperava coisas do tipo mas esse spa desde o início mostra que não é exatamente o que parece esse livro está no momento na Amazon por R$26,20, um preço bem bacana ele é um livro até grossinho e quem quiser saber um pouquinho mais já tem vídeo no canal mais um livro incrível que foi uma leitura bem especial do ano passado o Caminho para a Liberdade da Jojo Moyes é um livro que tem uma ambientação histórica que se passa na década de 30 nos Estados Unidos e vai acompanhar um grupo de mulheres que vão além do que é esperado pelos papéis sociais da época então vai falar sim sobre sexismo, sobre mulheres que querem trilhar os seus próprios caminhos e também tem uma relação muito especial com os livros já que elas fazem parte de uma biblioteca itinerante que realmente existiu eu gostei muito desse livro, a história é bem emocionante em vários quesitos até na jornada de algumas dessas mulheres foi minha primeira experiência com a Jojo Moyes, uma altura tão amada também publicada pela Intrínseca e o livro está por R$31,20 no momento outra leitura que realmente toca o coração e que também tem elementos de mistério que é algo muito legal porque ele é um livro que vai falar sobre amadurecimento sobre uma jornada árdua da personagem com muitos sentimentos envolvidos e também tem mistério e tem suspense policial tudo junto e eu estou falando de Um Lugar Bem Longe Daqui, da Adelia Owens uma leitura também muito especial no ano passado, ele está no momento na Amazon por R$29,99 eu não esperava esse elemento de literatura policial no livro temos sim certo mistério desde o início ao mesmo tempo a gente conhece a vida de uma garota que não foi nada fácil precisou sobreviver sozinha num pântano e também foi julgada pela sociedade de sua época mostra um pouco dessas interações sociais mas numa história de muita superação, resiliência em que a gente fica curioso pra ver qual será o futuro da Kaia, da jovem garotinha que a gente vai acompanhar crescendo neste livro e ainda com um mistério policial interessante de fundo, viu? porque tem até partes com julgamentos a gente nem sabe direito pra onde vai então tem muita gente que se surpreendeu com o final desse livro eu já esperava, mas muita gente se surpreendeu agora vamos para um dos meus novos favoritos, gente como eu amei este livro, Recursão do Blake Crouch vocês perceberam que eu até coloquei ele entre os meus favoritos é um livro que eu achei surpreendente cheio de reviravoltas daquela leitura assim que realmente suga você pra dentro de uma história totalmente diferente do que eu já havia lido ele vai falar sobre uma síndrome da falsa memória que acomete determinadas pessoas em que elas passam a ter memórias de vidas completamente diferentes da delas e tudo isso faz parte de uma coisa muito maior tem uma explicação muito bem formulada e que sofre várias reviravoltas, sabe? eu me lembro que na página 100 desse livro acontece algo que eu achei que só aconteceria no final e eu fiquei pensando o que é que vai vir agora só que o livro melhora cada vez mais então é uma ficção científica incrível que faz a gente pensar muito sobre questões sociais e sobre nossas memórias e como elas nos marcam e nos moldam em ser quem somos como elas nos impelem e nos motivam e o que acontece conosco a partir do momento em que não podemos confiar na nossa própria memória quando elas não são exatamente talvez o que a gente imagine e tudo que há por trás, claro porque o autor vai fechar muito bem a edição de livraria está bem bonita, caprichada em capa dura infelizmente eu não tenho aqui pra mostrar mas deixarei a capa e está saindo por R$35,99 que em relação aos preços que eu venho acompanhando está um preço bem bacana nessa semana da intrínseca outra edição caprichadíssima que está maravilhosa de babá mesmo eu me lembro que quando eu recebi esse livro eu fiquei admirando por um tempão é a edição em livro da história de O Labirinto do Fauno um filme que fez muito sucesso há algum tempo há alguns anos sobre uma garotinha que vai precisar enfrentar muitos problemas vai precisar encontrar uma coragem dentro de si, sabe? então ele é um livro que tem vários elementos assim da jornada de uma heroína em que ela precisa encontrar forças a Ofélia é uma garotinha incrível a gente torce muito por ela numa ambientação, gente, muito sombria é ali na década de 40 na Espanha então ela vai precisar ter contato com pessoas muito duras e essa crua realidade do livro vai ser mesclada com uma atmosfera fantástica uma atmosfera de livros de fantasia muito rica interessante eu gostei demais do livro eu adoro o filme o livro está lindíssimo olha só essa edição, gente realmente muito caprichada esse aqui está por R$31,30 e também tem vídeo no canal pra quem quiser conferir agora eu vou passar pra última leitura que eu fiz e que é o próximo vídeo de resenha aqui do canal um livro super forte que me deixou muito surpresa pela força da história que é o 1793 do autor sueco Niklas Nacht Ockdalli perdoem aí a pronúncia eu peguei esse livro pra ler como um thriller eu adoro thrillers mas ele é muito mais que um thriller ele realmente é uma ficção histórica muito rica tanto em contextualização da época mas também em personagens e desenvolvimento de personagens e no começo desse livro há um assassinato muito bárbaro é encontrado um corpo desmembrado sem braços sem pernas então o personagem os personagens no começo vão se envolver nessa investigação em descobrir quem cometeu esse crime terrível e isso vai nos levar em uma grande jornada logo mais vai sair vídeo no canal e a gente conversa melhor mas eu já deixo a dica na Semana da Intrínseca do 1793 que é um lançamento da editora e está em promoção por R$36,90 e agora realmente falando em thrillers um livro que vai resgatar uma atmosfera de thriller clássico o Rudanet que a gente conhece muito bem vocês aqui do canal conhecem muito bem por Agatha Christie o livro A Última Fecha da autora Lucy Foley ela vai fazer uma homenagem aqui às histórias clássicas de suspense estilo Agatha Christie e vai colocar um grupo de jovens indo passar o Réveillon numa localidade inóspita na Escócia nas terras altas da Escócia num hotel muito diferente àquela atmosfera gelada de neve em que há um assassinato entre eles eu adoro esse tipo de ambientação eu sou bem o público-alvo desse livro e eu gostei da atmosfera que o livro criou eu gostei de acompanhar os personagens apesar de em vários momentos os personagens serem bem detestáveis com interações tortuosas que você chega ao ponto de querer entrar no livro e meio que chacoalhar todo mundo foi um livro que eu descobri o que estava por trás eu descobri o final mas eu gostei de acompanhar especialmente eu li no Réveillon então foi uma experiência bem legal é uma boa pedida para quem gosta de thrillers para quem quer se distrair em um thriller rápido e ele está por R$29,10 nessa semana da Intrínseca um livro de um autor super querido o último livro que eu li dele que também tornou-se favorito é o construtor de pontos do incrível Marcos Usa que mesmo autor da menina que roubava livros que é um grande best-seller da Intrínseca esse é um livro que vai trazer também uma história familiar o Marcos Usa que cria muito bem esse ambiente familiar as interações ele realmente consegue na forma como ele escreve colocar um toque de emoção sabe algo que realmente nos deixa comovido na interação neste livro no caso na interação entre irmãos a história da família deles passou por vários momentos conturbados e a gente vai descobrir um pouco mais sobre a história dos pais dele porque esses meninos não têm muito contato com o pai a partir de um momento também que o pai vai voltar a entrar em contato e pedir ajuda para construir uma ponte um desses irmãos está em evidência no livro eu gostei muito desse livro eu fui dar uma olhada aqui no preço gente na Amazon ele está por R$29,30 na semana da Intrínseca esta segunda parte do vídeo será um pouco mais rápida porque eu vou passar por livros que eu quero muito ler porém ainda não li né vale levar isso em consideração mas são livros com premissas muito interessantes que eu com certeza ou quero ler já tenho aqui quero ler ou eu quero adquirir para ler um desses livros é o Mindhunter do John Douglas que foi um agente do FBI muito famoso ao traçar perfis criminais para a captura de serial killers eu gosto muito de ler sobre a psicologia do crime sobre a parte investigativa da polícia e o John Douglas é um dos mais notórios nesse quesito inclusive ele foi um dos agentes que inspirou um dos personagens da série Mindhunter da Netflix e eu sempre quis ler esse livro mesmo antes de ele ser publicado no Brasil ele está nessa semana na Intrínseca por R$23,40 e é uma ótima pedida para quem gosta de ler livros não ficcionais sobre crimes reais claro que não pode faltar por aqui algo do incrível Stephen Hawking vários livros dele são publicados pela Intrínseca saiu um vídeo aqui no canal recentemente sobre o Breves Respostas para Grandes Questões e vocês viram que eu amei e um livro que eu quero muito ler dele praticamente o seu mais famoso que teve um grande impacto na época nos livros de divulgação científica que é Uma Breve História do Tempo ele vai trazer o que era considerado muito complexo para entender na época e tornar isso totalmente acessível para qualquer pessoa para nós leigos e foi um livro muito importante no seu lançamento que passou muito tempo na lista de mais vendidos e é um dos mais importantes hoje em dia marco de divulgação científica e como eu amei tanto o Breves Respostas para Grandes Questões eu tenho certeza que eu também vou adorar esse esse está no momento na Amazon por R$26,10 quando eu comecei a preparar esse vídeo para vocês eu lembrei de um livro que eu sempre quis ler e que eu quero muito ler que é o Toda Luz que não podemos ver este foi vencedor do Pulitzer de ficção em 2015 e também foi finalista do National Book Award um livro que quem leu fala que é muito impactante e muito emocionante também ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial foi escrito pelo Anthony Doer não sei se é assim pronuncia e ele vai trazer a história de uma garotinha em Paris durante a Segunda Guerra Mundial que é cega e o relacionamento que vai ser formado entre ela e um alemão um garoto alemão parece ser daqueles livros bem impactantes com excelente ambientação por ter ganhado tantos prêmios deve ter algo aí nessa história que cause tanto impacto a ponto de todo mundo que eu sei que leu esse livro fala maravilhas sabe então é aquele super bem recomendado preciso ler o preço dele na Semana da Intrínseca está saindo por R$29,20 um dos últimos lançamentos da Intrínseca é o Território Lovecraft do autor Matt Ruff o livro está por R$33,50 mais esse tem um cupom que vale até o dia 23 de abril que é o cupom LOVECRAFT10 que te dá 10% de desconto a mais então ele vai sair ali por volta dos R$30 é considerado um livro de fantasia sombria ele tem elementos de fantasia inseridos na década de 50 nos Estados Unidos em períodos de segregação racial vai falar sobre racismo e mescla tudo isso com o Lovecraft que eu adoro né eu amo o Lovecraft quem acompanha o canal sabe então eu sempre achei a proposta desse livro muito interessante é daqueles que eu já estou de olho para ler também bom, eu descobri um livro de Neil Gaiman que eu não conhecia muito mas eu fiquei louca para ler que é Os Filhos de Anansi eu achei ele com uma pegada meio para esse diário que são adultos sabe já que o personagem não tem muito contato com o pai ele vai se casar e ele vai procurar mais contato e descobre que o pai dele na verdade desapareceu e é um deus ele descobre que ele tem irmãos enfim ele vai partir aí numa viagem e parece também ter um toque cômico então eu achei meio vibe Percy Jackson adulto eu adoro o Percy Jackson gente eu li há muito tempo eu li a série e eu amava então eu fiquei bem interessada porque eu também adoro o Neil Gaiman Os Filhos de Anansi está com um preço bem especial agora nessa semana que é R$22,20 mais um interessantíssimo eu acho que esse livro não é muito comentado mas ele tem elementos que vai despertar o interesse de muita gente entre eles o fato de os direitos terem sido comprados pelo Leonardo DiCaprio que não apenas quer adaptar para os cinemas mas quer interpretar um personagem do livro que é o H.H. Holmes O Demônio na Cidade Branca vai trazer a história de H.H. Holmes né o H.H. Holmes que foi um notório serial killer dos Estados Unidos gente ele tinha um hotel era num prédio bem estranho mas a questão é que ele atraía hóspedes para este hotel e os matava sim apenas isso então isso é uma história real vai ter uma mescla aqui eu acho entre história real vai trazer fatos históricos reais mas colocar algo de ficcional também a gente acaba tomando conhecimento de situações e casos e pessoas que nós não conhecíamos e esse é um livro que também foi vencedor de prêmios ele venceu o Edgar Award que é um importante prêmio e foi finalista do National Book Award ele está por R$22 gente ele está com um grande desconto quero ler esse aqui também me fez lembrar deste livro enquanto eu estava gravando este vídeo me preparando para gravar e fiquei bem interessada especialmente para eu descobrir que vai ter adaptação e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas deste vídeo eu realmente curto muito o catálogo da Intrínseca tem muito mais coisas em promoção por lá muitos livros mesmo esse aqui só é apenas uma pequena amostra que eu separei para vocês mas lá tem muito muito mais gente eu vou deixar o link geral da promoção aqui embaixo para quem quiser conferir e vamos trocar o ideia nos comentários me conta qual é o seu livro favorito da Intrínseca qual é aquele livro que você indica para todo mundo se você aproveitou para comprar algo nessa promoção vamos trocar dicas se você encontrou algo que está valendo muito a pena e eu vou ficando por aqui não esquece de curtir aqui embaixo isso ajuda muito na divulgação do canal se inscreve para receber sempre os vídeos em primeira mão e também não esquece de utilizar os links do canal que vão estar aqui beijo enorme a todos e até a próxima e até a próxima e aí